É a fila do Zé, que quando iniciar a live vocês vão ser os primeiros que me acompanham a Mortenclown Os primeiros que acompanham o Zé do Bigodão Salve meus queridos Zés, tudo belezinha com vocês? Aqui quem tá falando é o Zé e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui dentro do canal 2.Zé Hoje vamos para um vídeo cheio das tretas, mais especificadamente a treta mais incrível das animações Que ninguém esperava de um filme do Gato de Botas Ninja Raps e Manadia lançaram músicas praticamente Mano, cara foi muito bizarro, porque eu sei que o Ninja lançou antes E hoje, no dia que eu tô gravando isso aqui, a Dia lançou também Começando pelo Ninja Raps, vamos de A Vida e a Morte Gato e Lobo, Morte Gato de Botas 2, Ninja Raps, fazer um feat com Papairos de Las Potato E do outro lado vem ela, a ser humaninha mais ser humana que existe ser humanando por aí Dia com Gato de Botas vs Lobo Morte, Dualidade, Dia, fazer um feat com Annie Annie pra mim fez assim, até o momento A música mais incrível que eu já escutei do drop do Ordem Paranormal Aquela música ali foi incrível, a voz dela introduzindo é sensacional Toda vez que ela participa é foda Então mano, Dia com Annie, Ninja com Tonzinho Nossa, eu não sei qual que eu tô mais aqui esperando pra ver Mas é uma coisa eu sei Você tem que se inscrever Deixar o like, ativar o sininho, compartilhar Vamos bater esse 100 mil inscrito aí mano Até abril, até abril Será que dá? Provavelmente eu não sei, provavelmente difícil Mas dó, abril é meu aniversário Será que eu ganho esse presente? Então se inscreve mano, não vai cansar teu dedo É só descer e se inscrever Ajuda nós aí, aqui é vídeo novo todo dia Live praticamente todo dia também Tem vídeo assistindo alguma coisa Tem live jogando alguma coisa Irmão, cola com nós, conversa comigo em live Que a gente vai trocando uma ideia Demorou? Então simbora pro vídeo Começando pelo Ninja e o Tonzinho Vambora Um, dois, três Vai gatito Dâmbio do Cerato Ó, ó, ó Esse clima mexicano Tá ligado? Sejam bem-vindos à minha festa Tá, o gato É o Tonzinho E a mulher que nunca tem É o gato E a trilha o carinho sozinho É o gato Aquele que nunca fugir Nenhuma espada Dê nocate Deixa os temas que é ridículo Então de ofar Quem é o herói mais desempenho Caraca Morre, prof Vai, lobo Puta É ninja contra papai E ainda você é o gato de volta Em carne ouço Em minha frente Eu consigo ver agora Te procuro Há muito tempo Pode assinar pra mim É que eu sou um grande fã Por isso que estou aqui Então nos pederes Mais um que acha que vai me parar Vamos lá Enfrente-me Se for capaz Fica só isso que se tem Você tá lento, lento, lento Onde o sangue da sua testa Escorrendo, medo, hein Eu sinto o cheiro do seu medo Seu desespero Eu adoro Está vendo sua vida Passa dia De seus olhos Caraca Corre, corre, cadito Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre E esse é o último pedido Suas vidas Você irá recuperar Mas não irá escapar Desse final Pela vida Irá lutar E tenha sorte Cada erro Poderá se importar fatal Esse é o confronto Entre a vida E a morte Caraca Caraca De algum jeito vai, né Todo mundo Caraca Mas um ninja como lobo tá muito foda Caraca Quem veio te buscar Hoje a morte Não metaforicamente Não poeticamente Você tinha oito vidas Não deu valor a nenhuma Já fora Vim buscar a última Tirada Sua hora Espetra, parça Não quinta Não quinta Se ninguém vê Ninguém viu Que não terá sarita Só que eu sei bem Não poderei vencer de tu Mas irei lutar Por minha última vida Basta a muerte Mano, que isso? Meu milho Cara, eu não consigo mais ver o gato Do Shrek, tá ligado? Eu não sei como Eles se pariam Olha isso E acabou Pausa Cadmus Irmão, sério A ninja Tá destruindo É outro também Tá bom? Do mesmo jeito que eu falei Lá do Do tal do Hiro O ninja É outro que veio Dessa leva mais nova E começou ali Quase Um ou outro O ninja lá Tal Aí eu conheci Faz um tempinho já Aí eu Caramba Aqui tem caldo E foi crescendo E foi um encaixo Mano Olha o nível Do que o ninja consegue Mano O ninja Ele é muito Assim O jeito dele cantar De fazer as músicas De entregar O que ele propõe Encaixa Perfeitamente Com o que É um minigrupo Faz Tá ligado? É fazer algo Realmente musical Interpretativo Cara É muito foda Ninja Incrível Mano Ó Delicinha Agora Falando rapidinho Sobre o gato De botas Ir lá Pro Shrek Eu não consigo Mais ver Tá Eu não consigo Eu não Eu não consigo Imaginar Um filme Bom Saindo disso Não consigo Ai Mas é porque o Shrek Vai Mano Não consigo mais Imaginar Esse gato Esse Esse que a gente Acabou de ver Indo pra um filme Que Originalmente Era pra ser Pura zoeira Era pra ser Zoeira Meme Palhaçada E piada E burro Fala E burro Faz filho Com o dragão E Zoeira Sátira Zoando Matrix Tá ligado? Era um Todo mundo em pânico Animado com o ogro Eu não consigo ver Eles tem que fazer Algo Impressionante Pra não ser Um puta Fiasco Esse filme novo Do Shrek Se for ter Ai mano Eu tô com medo Diz você aqui No comentário Também Por favor Vamos trocar Essa ideia Só eu que tô com medo Diz Ou você também Tem alguma opinião Diferente Sério Coloca ai Que a gente vai Conversando E vai levar Coraçãozinho Demorou? E vamos embora Aqui Agora continuar A aventura Da treta Entre gatito E mortita Só que agora Pelas Versões E visões De dia E ane Vambora Vamos nessa Que agora Eu tô realmente Aqui ó Encafifado Tá Eu vou usar Essa palavra De velho Encafifado Com o que vai Sair daqui Nossa Eu não esperava Por essa Isso aqui Deve tá Insano De um nível Gato de botas Versus Lobo Morte Dualidade Dia e Ani 1, 2, 3 Bye Eu mandei um Bye Você percebeu? Bits Beat por ZG Mixmaster Por Tvzito A MV Ninja O Ninja Para de tá Nas coisas Mano Tá em tudo Irmão Tá aqui Tá lá Tá do outro lado Tá aqui Do lado Quer ver ele aqui Vai Ninja Entra aí Mano Ninja tá em tudo Tá bom no fudo Tá A Tia é o gato Assoviu Não tem jeito Acho que vai passar anos A voz É que eu te sigo Há muito tempo Eu peço que é assim Aqui Eu não acredito No que eu tô vendo É o famoso Gato De bota Eu não tô sentindo Mesa Eu não tô sentindo Nada Não, não Pega a espada O que eu faço Pega a espada Vamos gato Mostra que eu sou Pegue A espada O que eu faço Irá enfrentar a morte A lenda não morrerá Me mostrei quanto Se é forte A vida A vida Aumentei Minha vida Não acabará Porque lutar É o que eu posso O famoso Gato De bota Irá enfrentar a morte A lenda não morrerá Me mostrei quanto Se é forte A vida Se é forte Não 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 Com suas últimas palavras Em frente É por capaz Caraca Mais nove vidas Segura Mano Dia e Anny A dupla dinâmica E a minha vida Atualmente Tão deprimente O gato de bota Já não está mais aqui Agora não vou ter que aceitar Que eu não sou mais uma lenda E toda vez que eu não soube Eu vou se escutar Eu vou estar com você Gato Entenda Entenda Eu sempre estive com você Em todas as suas vidas Cara A Anny fazendo louco Mas quero lhe dizer Ficou perfeito E a Anny E a Dia também aqui Eu só consegui Minha cidade De novo E é pela primeira vez Não estou sozinha Eu não estou sozinha É um sentimento novo Eu sou tão inconsequente Maturo Que eu entendi tudo Eu senti medo Eu senti medo De perder isso Então fugir Mas agora Eu não me reconheço Eu estou tão diferente Eu vejo na minha frente Arrogantes, egocêntricos É tão deprimente Mas não serei assim Mesmo que minha vida esteja por ouvir Pare quando eu vejo o assobeu Gatinho Você tem medo Eu sou a morte Eu sou desespero Lobo, eu sei que eu não vou conseguir te vencer Mas eu não vou desistir dessa vida Que droga Por que fui brincar Comer comida? Eu vim atrás de uma lenda Que se achava imortal Mas se você não é mais aquele gato Aproveite sua última vida Irá enfrentar a morte A lenda não morrerá Irá enfrentar a morte A vida passa Qual é a próxima dubla Que vai fazer esse dueto, mano? Eu quero a de todo mundo Quando o gato derrota Irá enfrentar a morte A lenda não morrerá Me mostrei quanto Se eu for ter Vira sincero hoje Não, não, não vai Com suas últimas palavras Se for capaz Até o final, vamos Dá pausa Mano Que insano A Anne Ela tem uma voz Realmente É... Puta, como é que eu vou falar? É que eu não sei um nome certo Pra dizer Porque eu não conheço Mas como é... Não é impostada Eu não sei nem... Mano A veludada Bonita Tipo, forte Aí Ela fazendo lobo Ela entrando Cantando macio Tá ligado? Cara, dá Muito lobo Assim Foda E novamente Eu vou bater nessa tecla de novo Não Tem Menor problema Não deveu em nada Se Ela é mulher Se é homem Se é um cavalo Cantando Não quero saber, irmão Cantaram pra caramba Representaram Pra caramba A Dia Como gato Refrão Chiclete Pra caramba Bom E o lobo Muito bem representado Pela Anne também Dupla Insana Isso é louco Dia Ficou perfeito, minha querida Pelo amor de Deus E Anne Sensacional Ó Palmas pra vocês, mano Lobo e gatito de botas Representados Perfeitamente Ó Chuchu Então, meus queridos Não esquece de responder Tá? Aqui embaixo A pergunta que eu fiz Lá na música anterior Que aí a gente vai conversando Demorou? Muito obrigado pela presença E a participação de todos vocês E até o próximo vídeo É nóis Falou Gatito Falou Tchau Tchau Daqui eu tô virando Tá ligado? Tchau Tchau Uh Tchau 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 Tchau, tchau.